Música Bem galera chegamos aqui numa cidade chamada Serena Aqui no Chile Uma cidadezinha praiana Agora a gente vai comer alguma coisa Pra dar uma descansada Daqui a pouquinho estaremos Pegando estrada novamente Pra chegar até Santiago E aí Chegamos hein Tchau Chegamos agora Pessoal muito cansado Vamos tirar as bagagens aqui das motos E vamos agora ver o quarto que a gente vai ficando Fernando é realmente um estresse né Chegar agora cansado né É mas chegamos bem A viagem até foi uma quilometragem grande Mas foi relativamente rápida A gente até conseguiu desenvolver bem a viagem hoje Não tem nenhum contratempo maior não Olha estamos aqui Bem galera então é isso aí Agora chegamos aqui em Santiago Que é a capital e maior cidade do Chile Está localizado no vale central chileno Ao lado da cordilheira dos Andes E é o maior e mais importante centro urbano Financeiro, cultural e administrativo do país Chamado a grande Santiago No ano de 2010 Tinha uma população de 5 milhões 428 mil habitantes É o equivalente a cerca de 36% total do país De acordo com esses números Santiago é efetivamente A sétima cidade mais populosa da América Latina A quadragésima do mundo E uma das 45 regiões metropolitanas mais populosas do mundo A cidade de Santiago abriga os principais organismos governamentais A exceção do Congresso Nacional Localizado na cidade de Valparaíso Bem galera, acabamos de chegar aqui em Santiago do Chile Uma cidade muito bacana A gente passou por muita dificuldade Mas chegamos até aqui Depois de passar o deserto todo Do Atacama Vimos muitas imagens fantásticas E realmente vale a pena A gente conhecer esse país Que é o Chile E a gente agora com essa oportunidade De mostrar Santiago Estamos chegando agora Estamos aqui perto do hotel Nós estamos aqui na Praça das Armas Que é a praça principal aqui da cidade E outras praças também Mas essa é uma das principais aqui no centro da cidade E vamos conhecer um pouquinho Dessa fantástica cidade Que é aqui na América do Sul Então vamos lá conhecer Santiago Bom, agora estamos encontrando aqui Com o pessoal de Marília, São Paulo Estão fazendo um passeio aqui por Santiago E estão gostando da cidade? Começando agora o passeio, né? Nós chegamos ontem à noite Mas já desde manhã Nos deslocamos do hotel E estamos maravilhados Com o que estamos vendo E aí, está gostando da cidade? Já veio direto do Brasil pra cá Direto da Marília? Nós viemos pro chão De ônibus E é inédito Eu nunca tinha vindo pra cá E realmente estou conhecendo coisas novas E o Chile estou gostando muito Cansativa a viagem de ônibus? Bastante cansativa, com certeza Eu acho que a única coisa que cansa mais É aquele negócio da travessia Só lá Aquilo lá Aquilo lá demora E do resto é uma viagem muito bonita E aí, está gostando da viagem aí com o Marília? Todo mundo Começando agora, né? A gente só pode ver a Cordilheira dos Andes Caracoles Se vier de ônibus Ou se vier no chão Então de avião A gente não vê nada disso Então isso aí Já acho que vale a pena Legal, então Isso aí Galera de Marília Mandar um abraço pra galera de Marília Que assiste o programa Um abraço pra vocês Boa viagem E bom retorno Depois Valeu Obrigado Obrigado Bem galera E continuando aqui em Santiago do Chile Já estamos aqui no Mercado Central É uma mistura bem folclórica De peixes, frutos do mar Cantores e arquitetura Fica a poucos quarteirões Da Praça das Armas E num pátio central Você pode experimentar também Os mais variados pratos Da culinária chilena Destacando Os saborosos frutos do mar Coberto com queijo gratinado E salmão Tem o peixe branco De carne macia Todo temperado com limão Cebola E um toque especial De cada restaurante Outro prato delicioso É a centola Uma espécie de caranguejo gigante Que é cultivado bem no sul Do Chile Vale a pena experimentá-lo O preço é assustador 160 Mas fazendo bem as contas Dá pra dividir A iguaria por 4 pessoas O preço não vai ser tão ruim assim Gostando? Muito saboroso Muito saboroso mesmo É um crustáceo de boa qualidade Muito boa mesmo Saldito E eu não sou muito fã Eu não sou muito fã De frutos do mar Mas realmente Isso aqui é muito saboroso Bem galera Agora sim Estamos chegando aqui Numa loja KTM Aqui em Santiago Eutão É um sonho de muito motociclista Hoje ter uma KTM também Uma moto muito boa Pelo que a gente tem visto aqui Em Santiago Muito usada É realmente A gente vindo de Do Atacama De São Pedro Até Santiago A gente encontrou na estrada Muita KTM Muita moto KTM E a gente veio conhecer aqui A loja Que realmente é É maravilhosa Falta uma dessa Falta uma dessa No Brasil Pra gente É uma loja maravilhosa A moto é muito boa É uma moto realmente Voltada pra off-road Todos os testes Que a gente vê Fala que realmente A KTM Pra off-road É a moto ideal Bem galera Estamos aqui na BMW Aqui no Chile E já no Santiago E estamos encontrando Tadeu e Armando Que são lá de Mato Grosso Lá de Cuiabá Não é isso? Cuiabá, Mato Grosso Tá longe de casa Tá ali perdido O sotaque já deu pra perceber E aí Curtindo aí a loja da BMW Porque aqui tem muito acessório Não, aqui é show de bola Essa loja aqui Muito completa Os preços Estão um pouco melhor Que o Brasil Mas podia estar um pouquinho melhor Estão igual os americanos lá Mas já dá pra gente aproveitar Comprar algumas coisas E também ver aí Como é que é As novidades E a viagem Foi boa? Show de bola A viagem muito boa Eu acho que As estradas aqui São um exemplo Pro Brasil O país inteiro O país inteiro Que você anda Tranquilo Não tem estresse Com nada Show de bola Só o visual Cada lugar Agora Muito retão Muito, muito retão Se der uma biada Dorme-se Vai na moto Agora Se vier na qual Velocidade mais ou menos A velocidade De cruzeiro Nossa aí E é 140 130 É o que a gente vem Tocando aí É tranquilo né Vendo aí com Amigão O Armando E é Armando Tá gostando Da viagem? Muito boa Já é a terceira vez Que a gente vem de moto aqui E as outras vezes Foram boas Agora a gente Agora que estamos Aprendendo E entendendo Como que é A viagem de moto Pra organizar A bagagem E tudo E vamos voltar Vamos assistir o Dakar No domingo Vamos voltar na segunda-feira E o ano que vem Vamos a Ushuaia Ushuaia também É um grande passeio né Muito frio Vão nessa Nessa temporada também? Não, não Só na Na temporada Assim de verão Verão E em 2011 Não, 2010 A gente veio pra cá No inverno Subimos até Vale Nevado E só andamos no gelo Não queremos mais Mexer com gelo É muito frio né Muito frio E ainda mais Cuiabá Que é uma terra Muito quente né Saímos do Do caldeirão Do inferno E vamos Ao terra Dos pinguins É difícil Agora Vem trazendo Muita bagagem Na moto? Não Viemos tranquilo Igual ele falou A gente Vai aprendendo Ao longo do tempo né Gastamos aí Essa nossa Quarta viagem Longa assim Gastamos três viagens Pra poder aprender A arrumar a mala É um detalhinho Então Mas trazer muita coisa Que não usa E a gente foi Passando o tempo Hoje a mala Já veio vazia Na verdade Agora dá pra fazer Nossa companhia e voltar E as mulheres Como é que vivem? Ah eu tenho uma filha Pequenininha Ixi Dá saudade Dá saudade Isso aí aperta Na hora de sair Quase que eu não vim Eu vim por causa dele Senão eu não ia vim não Porque saudade Pega mesmo Valeu Tadeu Obrigado aí Pelo carinho De estar com a gente Um abração Pra vocês Um abração Pra todo mundo Lá de Cuiabá E boa volta Pra vocês Bom retorno Boa viagem De retorno E a gente Vai estar junto Em uma próxima oportunidade Com certeza Valeu Um abraço aí galera Valeu Valeu galera Valeu Valeu E continue ligado com a gente Valeu Valeu Valeu